Regras para partidos políticos e para a prestação de contas sobre dinheiro no exterior. Esses são alguns dos temas que podem ser analisados esta semana pelos deputados no plenário Ulisses Guimarães. Um dos projetos que poderão ser votados permite uma nova rodada de regularização de patrimônio mantido ilegalmente no exterior por brasileiros. Anistiando de crimes como lavagem de dinheiro e evasão de divisas, quem não declara esse dinheiro à Receita Federal. A proposta ficou conhecida como repatriação de recursos. Na primeira fase, que acabou em outubro do ano passado, foram legalizados R$ 170 bilhões. Com isso, o governo arrecadou cerca de R$ 50 bilhões com imposto de renda e multa. Agora, a ideia é abrir um novo prazo de quatro meses e já foi aprovada no Senado. A repatriação representa uma entrada de recursos no Brasil para a União, para os estados, especialmente para os municípios. Importante no momento em que a arrecadação teve uma das maiores quedas da história. E isso tem um impacto direto na qualidade da prestação de serviços lá na ponta, lá no cidadão. A educação, a saúde. Isso é dinheiro que foi objeto de crime, previsto no Código Penal. Portanto, nós não podemos privilegiar ainda mais com alíquotas, que são alíquotas muito vantajosas para os titulares desses ativos. E, portanto, a nossa posição é contrária a isso. Os deputados também poderão voltar a um tema que levantou discussão na semana passada. A proposta que muda a lei dos partidos políticos, dando mais autonomia às legendas. Não há nenhuma expectativa, nenhuma intenção, nenhuma vontade de aprovar algo na matéria que suprima nenhum poder de fiscalização, nenhum poder do Tribunal Superior Eleitoral. Nós queremos apenas tratar de um tema que a Câmara entende, que os partidos entendem mais que a Câmara, que é uma prerrogativa exclusiva do Legislativo, que é a questão da proibição ou não de diretórios provisórios pelos partidos em municípios pelo Brasil. Apenas isso é a única matéria que será votada quando essa matéria for pautada no plenário, no dia que o texto estiver pronto.